Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre reforçadores naturais, intrínsecos da própria brincadeira e reforçadores extrínsecos, externos às brincadeiras. Por que isso é importante a gente saber? Porque na hora de trabalhar com a criança, algumas vezes vai ser possível escolher uma brincadeira, uma atividade, uma intervenção, uma técnica mais naturalista, baseada nos modelos de intervenção precoce naturalistas e muitas vezes não vai dar. Muitas vezes a gente vai precisar usar reforçadores tangíveis, concretos, extrínsecos às atividades em treinos de tentativa discreta. O que é isso? Eu peço algo para a criança e garanto que ela faça com ajuda física e dou alguma coisa de fora da brincadeira como um reforço para incentivar o comportamento dela. No vídeo anterior de reforçador número 1, nós falamos um pouco sobre o que é reforçador. Por que ele é importante? Nós temos que associar e dar esse tipo de recompensa, numa linguagem bem simples para você entender, para comportamentos das crianças que nós queremos aumentar de frequência até que esses comportamentos fiquem automáticos na vida e no repertório delas. E como que a gente sabe se vai dar para usar um reforçador natural, uma técnica mais naturalista? Quando a criança é sensível, as próprias consequências da brincadeira, do brinquedo, se para ela é prazeroso brincar com a gente, que a gente faça sonzinhos, que a gente derrube brinquedos, que a gente faça cócegas, que a gente faça atividades ou que a gente emita consequências relacionadas a própria brincadeira, então, quando a criança é sensível às brincadeiras, aos meus comportamentos ali na brincadeira, ou as próprias consequências que o brinquedo produz, nós podemos usar essas atividades como reforçadoras, como consequências que vão trazer prazer para a criança. Como ela tem prazer, como ela tem recompensa na própria atividade, então, alguns comportamentos dela, dessa atividade, vão ser reforçados. Exemplos para a gente entender melhor. Se nós estamos brincando de jogar uma criança para cima e ela está se divertindo muito com isso, quando a gente faz uma pausa, espera um contato visual, a criança olha para mim, e quando ela olha, eu continuo a brincadeira e ela dá risada, aquilo foi uma consequência, eu voltar a brincar com ela foi uma consequência que trouxe prazer para ela. Então, esse prazer, essa recompensa, deu, fez um efeito reforçador para o ato dela olhar para mim. E isso vai fazer ela olhar mais vezes para ganhar aquela recompensa. Numa brincadeira de blocos, por exemplo, se nós estamos brincando de blocos e a criança coloca um em cima do outro, e quando as peças caem, a criança fala, caiu, e eu repito, caiu, e faço sons engraçados, e faço brincadeiras com as peças, e ela dá risada, e ela tem prazer com essa consequência, de ver os blocos caindo com os meus sons engraçados, se isso é prazeroso, é uma recompensa, e trouxe prazer para a criança, o ato dela falar vai ser reforçado, e ela tende a falar mais vezes. Mas em alguns dias, em alguns momentos dentro da sessão, ou algumas crianças, não vão ser sensíveis a esse tipo de reforço intrínseco. Elas não vão entender, ou não vão ligar, ou não vão ter prazer com isso, somente com a repetição, somente com atos que elas fazem sozinhas. Aí, não dá para a gente considerar isso um reforçador intrínseco. A gente vai precisar usar algo externo à brincadeira e à nossa interação, para reforçar os comportamentos da criança. Aqui, são utilizadas tentativas discretas, são utilizadas técnicas mais concretas de ensino. Nós pedimos diretamente para a criança emitir um comportamento, como um segmento de comandos, ou pede para ela olhar para a gente, e quando ela olha, a gente dá um reforço, dá alguma recompensa que é externa à brincadeira. Então, por exemplo, aqui, como que a gente faz os mesmos exemplos que eu dei aqui no Naturalista. Contato visual. Eu peço para a criança, Mariana, olha para mim. Ela me ignora. Eu peço de novo, Mariana, olha para mim. Peço de novo, fazendo gestos para que ela tenha um apoio de um tipo de ajuda mais invasivo, né? Que é o gestual. Não olhou, continuou sem responder. Eu pego as mãozinhas dela, ou pego um brinquedo preferido e trago na altura dos meus olhos, até ela olhar, e quando ela olha, eu dou algo externo para ela. Ou eu devolvo um brinquedo, ou eu dou um eletrônico, ou alguma coisa comestível. Isso, claro, que é a nossa última opção. Ou eu dou um outro brinquedo que ela goste muito. Por exemplo, se ela está brincando com os blocos, eu dou outro bloco para ela montar. Se ela está brincando com os blocos, eu sei que ela é capaz de falar, caiu, por exemplo. Eu peço para ela falar, fala, caiu. E aí eu tiro o bloquinho dela, ou eu tiro outras peças para ela não conseguir montar sozinha. E quando ela diz, eu entrego as peças de volta. Esses são alguns exemplos, mas é claro que precisa ter um bom psicólogo analista do comportamento por trás dessa intervenção, ou profissionais que sejam de outras áreas, mas que entendam de aba, de análise do comportamento, para que possa comandar melhor essas orientações. Cada caso é um caso e cada criança tem momentos específicos que precisam ser usados uma ou outra abordagem. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Um beijo e até o próximo vídeo.